A 7 de maio de 2017, o pavilhão do Casal Vestoso, em Lisboa, recebeu o Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Ginástica Artística Masculina All Around. O ginasta do Clube Esportivo Nacional, Rafael Sá, surgia como um dos candidatos aos primeiros lugares e acabou por confirmar esse favoritismo, vencendo 4 das 6 provas, solo, argolas, paralelas e barra fixa. Com estes resultados, somou um total de 67.150 pontos, sagrando-se neste dia Campeão Nacional. E aí